Na valente terra nordestina Dizia Vitor Nunes Leal no clássico Coronelismo, Enxada em Voto, publicado em 1949, que coronelismo era compromisso entre poder privado e poder público. O compromisso, continuava ele, derivava de um longo processo histórico e se enraizava na estrutura social. A urbanização, a industrialização, a libertação do eleitorado rural, o aperfeiçoamento da justiça eleitoral, acreditava iriam enterrar coronéis e coronelismo. Pedida a benção a quem de direito, me aventura em variações em torno do tema. No princípio, era um coronel, entre aspas, porque não era chamado assim. Era o homem bom, o chefe, o patriarca, o mandão, o grande senhor de terras e de escravos, base da organização social da colônia. Alguns historiadores o chamaram até de senhor feudal, comandava vasto séquito que incluía a família, a parentela, os escravos, os agregados, os capangas. Todos dependiam dele, de seu poder, de seu dinheiro, de sua proteção. controlavam a terra, o trabalho, a política, a polícia e a justiça. Alguns isolavam-se no interior, comandando estados à parte. A maioria, no entanto, desde o início, vinculava-se à economia exportadora e à administração colonial. O poder colonial não tinha braços suficientes para administrar e delegava aos chefes locais tarefas de governo ou simplesmente deixava que mandassem como bem entendessem. Quando a colônia virou Brasil, o coronel virou coronel, sem aspas. A regência, imprensada entre racionários de um lado e o povo e tropa do outro, não tinha como manter a ordem. Criou a Guarda Nacional, de olho na congênere francesa, para colocar a manutenção da ordem nas mãos dos que tinham o que perder. Faziam parte da guarda os adultos entre 21 e 60 anos, que tivessem renda de 2 mil réis nas quatro maiores cidades e 100 mil réis no resto do país. Os oficiais eram nomeados pelo ministro da Justiça, sob recomendações do presidente de província. Pode-se adivinhar quem era escolhido. A hierarquia da guarda seguia a hierarquia da renda e do poder. O chefão local virava o coronel, o posto mais alto, o segundo mais poderoso virava tenente coronel, o seguinte major, e assim por diante. Lavradores e artesãos tinham que se contentar em ser praças. A guarda foi um eficiente mecanismo encontrado pelo governo para cooptar os senhores de terra, por estreitar o laço entre o governo e o poder privado. Se o posto de coronel não bastava, o governo o fazia barão. Com o tempo, a guarda deixou de exercer funções de segurança e virou instrumento político eleitoral. O coronel virou chefe político. A ele se dirigia o deputado para pedir votos. Vangloriava-se das relações com políticos da capital. Alguns iam às cidades próximas para mandar cartas para si mesmos, pretendendo ser carta de deputado. Podia ser caprichoso. Na década de 50 do século XX, um coronel ainda se negou a apoiar um presidente porque não dava votos a quem usava paletó rachado na bunda. A tecnologia eleitoral aperfeiçoou-se em suas mãos. Criou o voto de defunto, o fósforo, que votava várias vezes, o capanga que espantava o opositor, o curral, o bico de pena. Para seus subordinados, continuava sendo o chefe, o juiz, o protetor. Seu capanga não era condenado se cometesse crime. Seus dependentes não eram recrutados para o serviço militar. Seus escravos eram soltos. Sua mulher não precisava ser defendida das autoridades porque estava submetida à sua justiça particular. A Federação de 1891 abriu as portas do paraíso para o coronel. Agora havia um governador de estado eleito que dependia mais dele do que do ministro da justiça. Surgiu o coronelismo como sistema na terminologia de Victor Nunes. O coronel municipal apoiava o coronel estadual que apoiava o coronel nacional, também chamado de presidente da república, que apoiava o coronel estadual que apoiava o coronel municipal. Aperfeiçoou-se ao máximo a técnica eleitoral. Quanto mais regular a eleição, de acordo com as atas, mais fraudada era. Nem a capital da república escapava. O coronel da guarda costumava incluir, entre os preparativos das eleições cariocas, a contratação de um médico para assistir os feridos nos inevitáveis rolos que seus próprios capangas provocavam. Aumentou também o Dakar Tomalá, entre coronéis e governo. As nomeações de funcionários se faziam sob consulta aos chefes locais. Surgiram o juiz nosso e o delegado nosso, para aplicar a lei contra os inimigos e proteger os amigos. O clientilismo, isto é, a troca de favores com o uso de bens públicos, sobretudo em empregos, tornou-se a moeda de troca do coronelismo. Em sua forma extrema, o clientilismo virava nepotismo. O coronel nomeava ou fazia nomear filho, genro, cunhado, primo, sobrinho. Só não nomeava mulher e filha porque o lugar delas ainda era dentro de casa. Os coronéis tornaram-se poderosos e onipresentes. Em São Paulo, Minas e o Rio Grande do Sul, enquadrado pelos partidos republicanos estaduais. O PRP, PRN, PRR. No Rio Grande do Sul, seu enquadramento foi feito por Júlio de Castilhos. Dele se conta que ao ouvir um coronel interiorano começar uma frase assim, Chefe, eu penso que, interrompeu bruscamente dizendo, você não pensa, quem pensa sou eu. Outros estados, como Bahia e Pernambuco, tiveram maiores dificuldades em controlá-los. Nesses estados, alguns coronéis se tornaram legendários. Em Pernambuco, Chico Romão, Chico Heráclio, Veremundo Soares, coronel intelectual e José Abílio, de quem um padre disse poder ser enquadrado em todos os artigos do Código Penal. Foi na Bahia que os coronéis chegaram ao auge da influência, como tão bem demonstra a obra romanesca de Jorge Amado. E tão fortes desafiavam o governo do estado. O coronel estadual ou governador, em geral membro das velhas oligarquias, não conseguia controlar os coronéis municipais. Chefes de estados dentro do estado. Os partidos republicano da Bahia e republicano democrático eram meras aglomerações de coronéis rivais. O maior dos coronéis baianos na Primeira República foi Horácio de Matos, senhor das Lavras de Amantinas. Em fins de 1919, ele chefiou uma revolta de coronéis contra o governo do estado. Reuniu mais de 4 mil homens em armas. O governo federal interveio e assinou um tratado de paz com os coronéis, passando por cima do governador. Horácio lutou contra a coluna Prestes e contra Lampião. Em 1930, a pedido de Washington Luiz, reuniu milhares de homens para atacar Minas Gerais, na expectativa de fazer abortar a revolução que a aliança liberal pusera na rua. O coronelismo como sistema nacional de poder acabou em 1930, mais precisamente com a prisão do governador gaúcho Flores da Cunha, em 1937. O centralismo estado novista destruiu o federalismo de 1891 e reduziu o poder dos governadores e de seus coronéis. Mas os coronéis não desapareceram. Alguns da velha estirpe ainda sobreviveram ao estado novo. Chico Romão viveu até a década de 60, assustado ao final da vida com o surgimento das ligas camponesas. E surgiu o novo coronel, metamorfose do antigo, que vive na sobrevivência de traços, práticas e valores remanescentes dos velhos tempos. O coronel típico da Primeira República dependia do governo para manter seu poder. Era governista por definição. Nos casos extremos em que se revoltava contra o governo estadual, faziam-o em coloio com o governo federal. Vitor Nunes percebeu com clareza o problema. O coronel não era funcionário do governo, mas tampouco o senhor absoluto, independente, isolado em seus domínios. Era um intermediário. Sua intermediação sustentava-se em dois pilares. Um deles era a incapacidade do governo de levar à administração, sobretudo da justiça, à população. Constrangido ou de bom grado, o governo aliava-se ao poder privado, renunciando a seu caráter público. A lei parava na porteira das fazendas. O outro era a dependência econômica e social da população. Até 1940, a população brasileira era predominantemente rural. 60% dessa data. Pobre e analfabeta. Um elementar senso de autodefesa lhe dizia que era mais vantajoso submeter-se ao poder e à proteção do coronel. Fora dessa proteção, restava-lhe a lei, isto é, o tetal desamparo. Não havia direitos civis. Não havia direitos públicos. Não havia direitos políticos autênticos. Não havia cidadãos. Havia o poder do governo e o poder do coronel. Em Colúrio. Com base nessas premissas, Vitor Nunes previa o fim do coronelismo e do coronel Quando o país se industrializasse e urbanizasse, As eleições se moralizassem, O cidadão se emancipasse. O país urbanizou-se. 81% da população são hoje urbanos. Industrializou-se. Só 24% da mão de obra se emprega na agricultura. O direito do voto se estendeu. A 65% da população, A justiça eleitoral acabou com a fraude. Diante desses dados, É preciso optar por uma das seguintes saídas. Ou dizer que Vitor Nunes se enganou na previsão, Ou admitir que ele acertou, E que falar hoje em coronel é mera figura de linguagem. Retórica política. Ou afirmar que a palavra está sendo usada com outro sentido. Vitor Nunes. A CIDADE NO BRASIL